Bem pessoal, então vamos lá. Hoje vamos fazer essa maquiagem simples, rápida e prática, tá? A pele eu já comecei. Hoje, como é uma maquiagem rápida, fácil e bem prática, eu vou usar esse quarteto aqui da Essence, que é um quarteto bem fácil de achar, baratinho. Eu amo esse aqui porque são tons de marrom e dourado que fica maravilhoso com qualquer tom de pele, não importa qual a pele, não importa a cor, fica maravilhoso. Então tá, pra começar a fazer essa maquiagem, como sempre, né, a minha queridíssima sombra da Dylos Marrom. Gente, essa sombra é a melhor. Bem, tem uma resenha aqui no canal sobre ela, tá? Se você não viu, eu vou deixar o link aqui pra vocês curtirem, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui o meu pincelzinho da Sigma, esse é o E20, porque ele tem um topo mais achatadinho assim, então eu prefiro usá-lo simplesmente pra gente colocar todo o marrom na nossa pálpebra móvel, pra poder fazer aquela transição bonita, né, e não ficar aquela coisa, toim, passei sombra. Tem que ser sempre algo mais sutil. Então o marrom, ele é perfeito pra você poder fazer essa mudança, né, de uma sombra pra outra, fica muito mais fácil assim. Então agora, vamos pegar o pincel, esse aqui é o E70, ele já é angular, certo? Então agora a gente usa esse marronzinho aqui, que ele tem um pouquinho de brilho no final. É muito pouco o brilho que esse quarteto aqui tem, como é que ele chama? Esse quarteto chama To Die For. Então, esse quarteto da Essence, ele é um, eu gosto porque, se você quer usar de dia, ele é perfeito pra você usar de dia, porque o glitter que ele tem é muito pouquinho, é muito pouquinho, é muito pouquinho. E se você quer noite, alguma coisa, é só você passar um pouquinho mais de glitter, então fica perfeito. Então vamos lá, como nós temos aqui a nossa medida, que é o nosso durex aqui, e você vem, passa no cantinho, jogando pro meio do olho, mas até mais ou menos aqui onde começa a sua menina dos olhos, tá? Mais ou menos esse tanto é suficiente pra você poder ter um... Até esse meio aqui é suficiente pra você poder mesclar as cores, ok? Então tá, agora com o pincel de esfumar, deu o meu preferido aqui. Eu gosto muito de esfumar com esse, gente. Esse aqui é o da MAC, é o 286, 286 da MAC. Ele é um pincel duo fiber e eu gosto de esfumar com ele, eu acho assim maravilhoso, porque ele é muito leve, então você esfuma assim, sempre do côncavo pro meio, deixando bem suave, pra ser uma transição bem suave, bem suave. Agora, você pode pegar esse... Vamos pegar aqui o pincel, pincel lápis, pra essa partinha que eu já gosto. Esse pincel lápis é o 219, opa, esse é o 219 da MAC. A gente vai usar agora esse beige aqui, esse beige aqui, que também tem um pouquinho de brilho, mas é bem pouquinho, vocês podem ver que ela é a minha sombra preferida, né? Está bastante usada. Então aqui, por que eu gosto com o pincel lápis? Porque você pode passar bem desde o cantinho até aqui. Como ela já tem um pouco de brilho, como ela é beige, ela é perfeita. Então você passa bem no cantinho... E vai subindo. Perfeito. Agora, com o nosso de esfumar, a gente esfuma pra que... Essa hora aqui, como você esfumou o... O... Meu Deus. Como você esfumou a sombra escura da direita pra esquerda, no caso, do canto da orelha pro meio do olho, agora, com o outro pincel de esfumar, você vai esfumar do canto aqui, perto do nariz, no sentido da orelha, tá? Pra você ir misturando. Porque se você fizer um zigue-zague, zigue-zague inteiro no olho, não vai ter essa mudança de cor, entendeu? Vai ficar, na verdade, tudo misturado. E não é essa a intenção. A intenção é ter um sombreamento. A cor clara vai caindo não tão escuro. Então, se você quiser à noite, você pode passar um glitter aqui. Fica muito bonito também, tá? Agora, com um pincel fininho, eu gosto de usar, como é meu olho, ele é pequenininho, esse aqui é um pincel de base, na verdade, esse é o 191 da MAC. Só que eu gosto dele porque ele tem essa cerdinha, assim, bem pequenininha. Então, o que que eu faço agora? Eu venho com ele aqui, nessa sombra escura, Tiro o excesso, tá? Sempre tiro o excesso. E eu venho aqui, deixa eu só pegar o espelhinho, gente. Passo bem rente, assim. Pra aquela sombra que a gente esfumou aqui no cantinho, encontre essa daqui, tá? Eu sei que pode parecer, mas que exagero de pincel, mas eu acho ele retinho, tão fininho, tão fininho, tão fininho. Pra mim, ele é... Pro meu olho, ele é perfeito. Então, o segredo da maquiagem é bem isso, é você se adaptar com o que tem melhor pra você. Porque afinal, você que vai fazer, você que vai usar. Então, tá. O nosso... Eu não vou passar lápis, porque como meu olho é pequeno, eu prefiro só passar a sombra aqui nessa metade, pra deixar ele grande. Então, como eu gosto que ele apareça, eu geralmente uso um lápis claro, ou um bege, ou um branco, bem pouquinho aqui, tá? Vamos lá. Bem pouquinho na marca d'água. Ó, já deu uma abertura muito boa. Agora, os cílios postiços é opcional. Se você quiser colocar uns cílios postiços, ou se você já tem uns cílios grandes, simplesmente usar o... A máscara de cílios fique à vontade. Aí é a sua decisão, ok? Então, deixa eu colocar aqui os cílios, porque pra foto fica maravilhoso. Pera aí que eu já volto. Deixa eu colocar os cílios. Bem, então vamos lá. Cílios postiços colocados. É um tchan, né, que dá, né? Aí a gente passa o delineador. Esse aqui é o Lash Sensational da Maybelline. Bem, o batom, como sempre, né, o meu preferido de todo o tempo é o Taupe. O Taupe da MAC. Porque ele é mate, ele não mancha, ele não transfere, eu acho maravilhoso. E um lápis que eu gosto de passar com ele é esse aqui que é super baratinho, que é da Miss Spot. Bem, aqui ele é vendido, na farmácia, né? No Brasil ele, acho que vende em loja de perfumaria mesmo, é o Miss Spot. Esse aqui é a cor 007, porque fica bem natural, bem cor dos lábios. Agora o blush. O blush, como eu falei. Esse aqui, ai gente, esse aqui é o meu maravilhoso, Eternal Sun da MAC. Deixa eu colocar aqui o nome dele, tá aqui, né? Aqui. Eternal Sun da MAC. Esse aqui é um dos meus preferidos, já tá bem gasto. Por quê? Porque ele também é sem brilho, né? Ele é mate. E ele é um marrom. Marrom, assim, meio barro. Então, pra mim, ele é perfeito, perfeito. Ai, o outro pincel não está aqui, que eu iria usar. Mas, enfim, eu vou usar, então, esse aqui. Esse aqui é o da MAC, é o 195. Ele também é dual fiber. Deve ser 195. Dá pra ver? Dá. Tá? Ele é dual fiber, então. É legal porque ele é fininho assim. Deixa eu ver se dá pra ver assim. Yes. Como ele é fininho, eu acho... Peraí, deixa eu tampar aqui pra vocês conseguirem ver. Aí. Como ele é fininho, eu acho legal pra passar o blush. Fica bem certinho, tá? Apesar de eu ter o outro, tá? Apenas porque eu não peguei. Desculpa aí, no próximo eu pego, tá? Então, como sempre, o blush, a gente aproveita pra afinar o rosto e já passar o blush, ok? Não é nenhum tutorial de contorno, não é nada assim. É simplesmente uma coisinha rápida. Tá demorando, claro, porque eu tô falando, mas, enfim, se você pegar e começar e fazer, é muito rápido. Por mais que você use as fitas pra marcar aqui a sombra, é muito prático. E a sombra, como eu falei, tá aparecendo carregada aqui na câmera porque eu precisava carregar senão vocês não iam ver quase nada. Mas, olhando assim, ela não tá carregada, tá muito suave. Então, o blush, eu já gosto de dar uma... Como eu tenho, assim, um rostinho de traquinas, né? Bolacha traquinas, então, eu gosto de dar uma afinadinha, uma afinadinha pra ficar assim, aquela coisa de nossa, você emagreceu uns quilos? Meu marido riu, quando eu falo que tem a maquiagem pra emagrecer. Aí ele fala que vai fazer a maquiagem então na barriga pra emagrecer. Eu falei, bem, aí já não é... Eu tenho pincel, eu não tenho uma varinha mágica. Mas, enfim. Então tá, o blush passado e aí, agora, claro, vamos soltar esse cabelinho, né? Que afinal, ele está aqui todo preso simplesmente pra começarmos o vídeo, pra não atrapalhar a maquiagem porque eu não... Ah, eu não gosto, gente, maquiagem caindo no cabelo, daqui a pouco eu tô maquiando o cabelo, então tá. Enfim, então, é isso, olha aí. Ficou uma maquiagem super prática, fácil, usando produtos muito simples, ok? Deixa eu fechar aqui pra vocês verem. O rostinho aqui, ó, o legal pra você sempre acertar no blush e na hora de afinar é sempre vir aqui o desse... Eu esqueci o nome dessa bolinha aqui que tem na orelha e vir com ele aqui. É perfeito, até mais ou menos aqui, assim, é perfeito, tem mais ou menos o meio, assim, do rosto. Nunca vem aqui na boca, não, porque senão fica muito estranho, mas até metade do seu rosto eu diria que assim, ó, mais ou menos onde termina o olho, assim, ó, seria o encontro perfeito pra você deixar ele afinado e nada. Fiz um contorno no rosto, não, você passa até a metade aqui, fica bem disfarçadinho. E por ser uma maquiagem prática pro dia, não precisa você passar um outro blush ou um iluminador, simplesmente assim, tá? O pó, gente, o pó eu gosto de fazer ao contrário quando é pro dia a dia, o pó eu gosto de passar depois que eu terminei tudo. Então, esse é o meu pó preferido, é o NC43 da Estúdio Fix, NC43 do Estúdio Fix da MAC. Eu gosto de fazer depois porque, simplesmente porque, vou usar aqui com o Duo Fiber 187 da MAC, eu simplesmente gosto de passar por último porque ele vai tirar todo o excesso de brilho que tiver e vai manter a maquiagem que eu fiz. Geralmente, a pessoa faz assim que termina de passar a base, mas eu gosto de fazer o contrário e eu acho que dá um efeito assim, pro dia, muito legal. Pro dia, pra você usar no dia, eu gosto desse efeito, fica muito suave, eu acho que essa é a palavra mais certa, fica muito suave. Então, tá aqui, meninas, uma maquiagem bem básica, usando produtinhas muito fáceis, tá? Com cílios postiços, sim, por que não? Afinal, usando esse, ah, eu não mostrei, né? Esse aqui é de uma lojinha aqui da Holanda, é da Rema, esse aqui chama Natural, tá? Eu acho que se você comprar sempre assim, um que pareça mais natural, coloca bem mais pra pontinha aqui, fica bem legal, fica suave, não fica gritante e fica bonito, tá? Então, gente, esse é o nosso vídeo de maquiagem, tá bom? Desculpa se eu me embananei um pouquinho, mas, bem, tô voltando à ativa, eu tenho certeza que a cada dia eu vou melhorar mais, vou procurar melhorar mais pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse novo cenário, desse novo ambiente aqui, ok? Deixa o seu joinha, clica aí em gostei, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito pra ficar sempre acompanhando todas as novidades que eu vou passar por aqui e eu vou sempre desmesclar, tá? Eu vou fazer um vídeo de maquiagem, vou fazer sempre algum falando sobre a Holanda, afinal, assim a gente vai aproveitando tudo, tá bom? Então, gente, um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!